Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jovem esfaqueia e rouba motorista de aplicativo em contagem, MG. Um jovem de 19 anos foi preso após esfaquear e roubar um motorista de aplicativo de 23 anos, em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o suspeito usou o telefone da mãe para chamar o motorista de aplicativo. Durante o percurso, o jovem anunciou o assalto. O motorista não reagiu, mas, mesmo assim, foi esfaqueado. A vítima conseguiu sair do veículo. O suspeito, que não tem habilitação, pegou o carro e fugiu. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em poste, ao ser abordado por um policial à paisana, que estava próximo do local do acidente. O jovem confessou ter cometido o crime e disse que roubou o veículo para pagar uma dívida de R$ 4 mil que tem com traficantes de droga. Ele foi preso em flagrante.